O meu nome é Carmen Ferreira e estou neste canal, como é habitual, para falar de Estologia. Hoje vamos falar das lunações do mês de Setembro, em especial da Lua Nova, e este mês, neste vídeo das lunações, vamos incluir o eclipse lunar parcial, que acontece no dia de 18. Vamos demorarmos aqui um bocadinho mais a perceber estas duas propostas, sendo que realmente o mês de Setembro é um mês intenso, é um mês com muita coisa a acontecer, temos o outro vídeo onde se fala nisso, a questão de Plutão retornar a Capricórnio, que sinto que vai ser, vai ter um impacto muito especial, obviamente que vai afetar mais os signos cardeais, a saber, Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio. e principalmente para quem tiver ou ascendente ou algum planeta pessoal nos últimos graus destes signos. Vai fazer aí um movimento muito importante. Mas vamos aqui falar das lunações. Vamos começar pela Lua Nova, ok? Temos que ir por partes e depois tentar fazer uma síntese de tudo isto, e esta é sempre a dinâmica da Astrologia, que é como ler tanta informação e conseguir fazer uma síntese que torne esta informação útil. Eu vou tentar fazer isto o melhor que possa. Então, começando. Lua Nova. Acontece no dia 3. Há 1 hora e 55 minutos do horário de Portugal Continental. Esqueci-me de verificar a hora do Brasil, de Brasília. Peço desculpa. Habitualmente coloco aqui logo as duas. Ok, só tenho horário de Portugal Continental. Há no grau 11 do signo de Virgem. Então, a Lua Nova no signo de Virgem vai trazer para todos os signos uma proposta de organização, de melhorar procedimentos, de retirar do nosso quotidiano, da nossa agenda aquilo que não é eficaz, que não é saudável, que não é útil. Esta é a síntese mais sintética que posso fazer quanto ao signo de Virgem, que é o signo que realmente sendo regido por Mercúrio, Mercúrio aqui, refere-se mais, enquanto em Gêmeos Mercúrio, refere-se mais ao efeito da comunicação, do processo de comunicação, de pensamento. Aqui já tenho uma tónica mais de organização, de análise crítica. Isto serve? Isto não serve. Isto é útil? Isto não é útil. Isto é saudável? Isto não é saudável. É uma excelente altura para olharmos para o nosso mapa e onde tivermos Virgem, podermos realmente usar esta energia, esta união entre o Sol e a Lua para estarmos mais conscientes pelo efeito solar e também sentirmos melhor o que é que nos pode fazer, o que nos faz bem. Seja a que nível for, pode ser o nível da alimentação, pode ser o nível da organização do nosso ambiente de trabalho, de rotinas, de todos os nossos hábitos cotidianos e do efeito que isto tem no nosso estado, na nossa capacidade de trabalhar, na nossa capacidade de enfrentar o cotidiano. Trar-nos uma melhor clareza com a passagem do Sol, mas também o sentimento a respeito. E eu estava aqui a falar e a lembrar-me de uma situação que era a minha avó paterna que era de Sino de Virgem. Ela tinha alguns hábitos alimentares estranhos, ou seja, não eram hábitos rotineiros, mas ela de vez em quando comia coisas estranhas ou que lhe saiam um bocadinho do âmbito normal. Depois comecei a perceber que era realmente a parte mais natural dela, perceber o que é que o corpo dela estava a dizer. E o meu Ascendente Virgem também mostrou isso, mostrou que há certos alimentos que eu tenho à altura, posso surpreender as pessoas à minha volta, porque, ah, mas tu gostas de ovos, sim, mas hoje estou a sentir que não devo consumir ovos. Por exemplo, um exemplo que me acontece com alguma frequência, gosto de tudo que é feito com ovos, tudo que se possa fazer com ovos ou quase tudo, mas há alturas em que eu evito tudo o que tenho ovos e comecei a perceber que isso era a parte mais de perceber o momento do meu corpo. Estou a usar estes dois exemplos exatamente para dizer que esta é a energia também da Lua Nova e isto pode ser, como disse, para a alimentação, de sentir, unir o racional e o emocional e aquilo que me faz sentir confortável, nutrida, que é a Lua. Os hábitos de sono, ter melhor consciência do que é que me faz dormir melhor, por exemplo. E cada um de nós vai encontrar receitas diferentes e muitas vezes o problema é que estamos a seguir receitas externas ou as pessoas dar-me melhor com algum tipo de ruído de fundo, outras precisam de silêncio completo. Está tudo certo. O que importa é que seja o melhor para cada um de nós. Esta Lua Nova é excelente para isto. Esta Lua Nova dá-se já com Plutão em Capricórnio. Portanto, vamos ter uma Lua Nova num signo de Terra com Plutão em Capricórnio. Traz um sentido muito prático a estas questões. Temos alguns aspectos tensos no céu nesse dia. Temos Marte em Gêmeos, acelerado, nervoso, inquieto, em quadratura a Neptuno em Peixes. Então, o esforço aqui tem que ser maior para não nos perdermos e para não andarmos. Esta quadratura faz-me até lembrar um pouco a luta do Dom Quixote contra os moinhos. É muito um exemplo de uma quadratura de Marte em quadratura a Neptuno. O romantizar também as ações mais bélicas, Marte. E aqui é através da palavra. Outra metáfora para entender bem isto. E claro que onde vocês tiverem Marte no vosso mapa e a quadratura a Neptuno, vos vai ajudar a perceber melhor realmente onde é que precisam de estar mais atentos. Há a possibilidade de haver estas idealizações. E as idealizações são apenas uma realidade alterada. Isto pode ser uma realidade alterada por um filtro de cor-de-rosa maravilhoso em que romantizamos e poetizamos as coisas mais terríveis. Por exemplo, romantizar a guerra é um exemplo disto para mim. Porque não há nenhum aspecto romântico na guerra. Ou pode ser a plena negativa. Ou seja, colorir a realidade de todos são inimigos. Ou todos são amigos ou todos são inimigos. No caminho do meio vai estar a verdade. Esta quadratura é muito importante e está marcada aqui também na Lua Nova. Portanto, é preciso alguma atenção a isso. Vamos ter pela positiva Vênus já em balança. Portanto, traz aqui a possibilidade de se abrirem caminhos de parceria, de coisas positivas. Mas, obviamente, depois cada signo vai receber, cada pessoa vai receber esta Vênus em balança de forma diferente. Signo a signo já vamos tentar perceber. E temos muito, em especial, duas quadraturas importantes. Outra quadratura importante. São duas quadraturas no total. Que ainda está presente a afastar, mas ainda presente, que é a de Júpiter, que também é gêmeos, a Saturno em Peixes. Saturno está muito presente nesta Lua Nova, porque ele também faz oposição à própria Lunação. Sendo que a Lunação é no grau 11 e Saturno está no grau 16 de Peixes, no signo oposto. Ainda próximo do grau, de forma a que seja mais importante trabalhar um sentido bem analítico, desprovido, de fantasias, sejam elas para o cor-de-rosa ou para o cinzento, para melhor aproveitarmos esta Lua Nova. Agora, vamos ver eixo a eixo, o qual é a grande proposta da Lua Nova, para depois passarmos ao trabalho do Eclipse. Então, o Eclipse também vai trabalhar um pouquinho estes temas, mas vamos já falar. Agora, da Lua Nova. Para o eixo Carneiro-Ares-Balança-Libra, temos a Lua Nova, para Carneiro, como é habitual, no sentido mais estrutural do que é, o que é que significa o signo de, Virgem, como eu disse, a organização do dia-a-dia, o melhorar o nosso desempenho no dia-a-dia, seja nas atividades que depois possam estar relacionadas com a nossa vida profissional. Por isso também se diz que a casa 6 é a casa do ambiente de trabalho, seja na qualidade de como tratamos de nós, como nos organizamos para prestar o serviço que temos que prestar na vida, porque virgem tem a ver com o serviço. Depois temos, para Balança, esta Lua Nova ocorre na casa 12. Ela vai ter um sentido mais de estruturar e de pedir aqui a organização a um nível mais difícil de seguir, porque a casa 12 é imaterial. É a casa da alma, das coisas que não se tocam, não se materializam. Então, esta é uma tarefa mais difícil para Balancer neste processo. Talvez possa ser uma boa ideia procurar algum apoio psicoterapêutico, porque isto também pode significar uma excelente altura. E reparem, não é a alunação, é o princípio de um processo. Trata-se de um ciclo para Balança de limpeza daquilo que emocionalmente e psicologicamente foi ficando por processar. Porque lembro que Balança se aproxima da sua época de aniversário e então este ainda é o ciclo e o eclipse também ainda se vai dar neste eixo de fazer essa limpeza. Do que é que não é necessário, é um pouco comum, imaginem, arrumar o guarda-roupa no final de uma estação. Idealmente, ao fazermos isso, ao passar no hemisfério norte, setembro é o mês que marca o fim do verão, o princípio do outono. Então, nesta mudança do que temos no armário, não vamos guardar aquilo que já definitivamente percebemos que não usamos, que ficou estragado, que já não nos interessa. Certo? Idealmente, o que é que vamos fazer nesse processo? Vamos olhar e refletir sobre o que é que fizemos no verão, se usamos aquela peça ou não, se ela continua a fazer sentido no nosso armário ou não. Agora, coloquem esta metáfora, esta analogia, em relação a tudo na nossa vida. Isto é a proposta para Balança. Balança que, nesta Lua Nova, vai ter Vênus no seu próprio signo, portanto, a dar aqui uma ajuda, a ter uma melhor noção de realmente aquilo que nos ajuda realmente a atingir os nossos objetivos. Para Carneiro, a Balança vai estar na Casa 7, então isto vai trazer aqui alguma tónica que ajuda na questão das parcerias. Por outro lado, para Carneiro, a quadratura de Júpiter-Saturno envolve a Casa 3 e a Casa 12. Para Balança, é exatamente a Casa 9 e a Casa 6. Então, para Carneiro, a Casa 3 e a Casa 12 traz uma necessidade de procurar outras formas de criar o seu próprio GPS, ok? Na vida. Porque a Casa 3 tem a ver com essa orientação e a Casa 12 tem a ver com a confusão, não é? Então, há aqui uma proposta de mudança de valores, de dados que vão colocar, de coordenadas, de direção que vão colocar no GPS. Para Balança, a quadratura entre a 9 e a 6 também tem a ver com mudança de uma proposta de ajuste, não é? De coisas que a gente começa a perceber que não estão a funcionar, mas a questão das nossas crenças, ok? Aquilo em que eu acredito, versus em conflito com aquilo que eu pratico, aquilo que eu ponho em prática, que é Saturno na 6. E creio que para este eixo está dito. Passamos agora ao eixo Touro-Escorpião. Para Touro, esta lua nova dá-se na Casa 5. Para Escorpião, na Casa 11, é um eixo alegre, feliz. Casa 5 é a auto-expressão, é a criatividade, é dar um novo sentido de utilidade ao nosso aspecto mais criativo. É uma proposta interessante. A sua regente, o planeta regente de Touro, o Vênus, está na Casa 6. Portanto, ajuda a perceber, ok, é sempre aquele momento, obviamente que isto não se vai manifestar exatamente assim, mas que a ideia que me vem sempre quando vejo estas envolvências de Casa 5 e Casa 6 é que utilidade que uso, eu posso dar no meu dia-a-dia àquela atividade que me dá alegria, que é Casa 5. A maior parte das pessoas que me conhecem sabe que eu gosto de trabalhos manuais. É uma das minhas atividades de Casa 5, das quais eu não abdico. Então, na Casa 5, eu estou divertida a criar algo e na Casa 6, eu pego esse algo que eu criei e dou-lhe alguma utilidade. E para Touro, isto é uma necessidade muito forte. Esta Lua Nova traz essa proposta de dar utilidade àquilo que me faz sentir bem. Àquilo que me faz sentir bem no sentido da alegria e de ser quem eu sou. A Casa 5 é a casa da brincadeira, é permitir-nos brincar ao que nós quisermos. E lembro-me que em criança houve uma série muito famosa para a minha geração, que era Os Pequenos Vangovuntos, que era uma série de pré-adolescentes, de adolescentes. E então nós brincavamos e cada um assumia. Havia às vezes uma luta para quem é que ia ser a personagem tal. Vamos, que eu já não me lembro. Porque normalmente queríamos ser aqueles com que nos queremos identificar. Nós brincamos às casinhas, aos médicos, ao que for. E é esse processo de perceber com que expressão eu mais me identifico. Esta é a proposta da passagem do Sol. E em especial com a Lua Nova para Toro. A Vene já disse que está na Casa 6. A quadratura para Toro dá-se entre a Casa 2 e a de Casa 11 em questões que têm a ver com a parte material e algum conflito entre os fundos que eu preciso para os meus projetos de futuro. Casa 11 tem a ver com isso. Para o Esculpeão, temos a Lua Nova na Casa 11. Onde é que eu me sinto mais útil e mais identificado? Esta é a proposta para o Esculpeão. A Casa 11 é também a casa dos projetos de futuro e daqueles que vêm depois da Casa 10, daqueles depois que vêm, depois de eu cumprir o meu dever, a seguir, o que é que eu faço com que realmente me identifico. Esta é a Lua certa para tratar disto. Com Vênus na Casa 12, em balança, isto vai trazer um sentimento de conexão maior que pode ser muito bem um bom apoio para criar os propósitos para esta Lua Nova. A quadratura entre Júpiter e Saturno dá-se entre a Casa 8 e a Casa 5. O que é que realmente eu escolho exprimir de mim própria na Casa 5 de Saturno? E Saturno está lá a trazer aqui um sentido criativo e de que forma é que isso traz algum processo. Júpiter na 8, neste caso, pode ter um tom que vai conectar-se com os temas da Casa 8, aquilo que eu recebo a partir da interação com o outro. Casa 8, se cede a 7, a interação com o outro. Na 8 é o que é que eu recebo, o que é que fica dessa interação. Então, pode haver aqui uma boa imagem para isto. Poderia ser um conflito entre aquilo que eu desejo receber e aquilo que eu estou disposta a dar, Casa 5, e aquilo que eu desejo receber, pode haver, há um tom, há aqui um certo tom de ciúme, de sentimento de posse, que pode ser importante para tentar perceber e para gerir isto melhor. A questão do com Marte e Júpiter na Casa 8, e sendo que Marte também está envolvido nesta iluminação por causa da quadratura Neptuno, nós vamos ter aqui para Escorpião, que normalmente deseja com muita intensidade um desafio a respeito disso, do que é que eu desejo e de que preço eu estou disposta a entregar para isso de mim. Então, passamos agora para o símbolo de Gêmeos, para o eixo Gêmeos-Sagitário. Para Gêmeos, esta iluminação dá-se na Casa 4, sendo que Gêmeos vai, por vários motivos, viver esta iluminação de forma muito forte. temos o primeiro motivo. A iluminação dá-se numa casa cardeal, fundamental, que é a Casa 4, é a raiz, os pés. Marte e Júpiter, que estão os dois em quadratura, com Saturno e Neptuno, ou melhor, é o contrário, Marte está com Neptuno e Júpiter com Saturno, envolvendo a Casa 1, o eu, os meus propósitos, e a Casa 10, o que o mundo me permite, o que eu posso dar ao mundo. Então, esta iluminação é muito importante para o símbolo de Gêmeos, muito importante, desafios enormes que estão aqui, que podem usar esta energia para serem melhor resolvidos. não me tinha dado conta antes de, a astrologia tem isto, nós vamos mergulhando e vamos sentindo outras coisas que não tínhamos visto antes, isto também acontece muito nas consultas, às vezes ao começar a verbalizar um tema, ele vai-se, ai, falta-me o termo, mas vai-se dançando à frente e mostrando outras faces. Sim, este eixo Gêmeos Sagittário tem, de facto, nesta iluminação aqui, uma oportunidade de trazer alguma utilidade, alguma utilidade a estas quadraturas que estão tão importantes para Sagittário a iluminação, portanto, para Gêmeos é na Casa 4, é o que é que funciona e não funciona, o que é que eu preciso organizar ou não organizar, quer na minha casa, casa física, quer nas minhas relações familiares. Para Sagittário, isto é na Casa oposta, é o que é que eu preciso organizar, melhorar, o desempenho na minha vida enquanto pessoa externa, autónoma, pública. É uma excelente iluminação para Sagittário, para criar propósitos que digam respeito à vossa carreira, ao vosso propósito de carreira, para onde querem ir. precisando gerir estes aspectos, Marte e Júpiter estão na Casa 7, Júpiter que é o urgente de Sagittário, portanto, muito importante isto, ou seja, estão a ativar imenso a vossa casa das parcerias, imenso, e isto pode até trazer muitas vezes algum desconforto com a presença da Marte e sendo que a quadratura da Casa 7 é que é o Casa 4, ou seja, como é que eu concilio a minha parceria, muito em especial a parceria romântica, amorosa, com as minhas necessidades emocionais de base, às vezes até com a minha família, de base. Este conflito natural que acontece entre temas que estão naturalmente em quadratura. Então, para Sagittário também é bem importante refletir sobre os propósitos para esta alunação. E relembro que o Eclipse vai bater nestas áreas, então agora é importante estar bem consciente desses propósitos, estar bem consciente dessas possibilidades. Passamos agora para o signo de Caranguejo, Câncer e Capricórnio. Neste eixo vamos ter para Caranguejo alunação na Casa Três e Capricórnio alunação na Casa Nove. Na Casa Três, embora não seja uma casa angular, vai trazer aqui para Caranguejo um grande desafio, é de orientação. Ok? Porquê? Porque Marte e Júpiter estão na Doze. Júpiter é bom na Doze. Ok. É. Júpiter está confortável na Doze, mas Marte não. Então, é possível que já estejam a viver algum tipo de inquietação, difícil de explicar, difícil de sentir. mais à frente no mês Marte vai ingressar é logo no dia quatro, é logo a seguir à Lua Nova na Casa Um, mas a alunação ainda se dá aqui no meio desta confusão e as quadraturas, as tais quadraturas que estão a marcar esta alunação dão-se entre a Casa Doze, Júpiter e Marte e a Casa Nove. A Casa das Crenças, a Casa daquilo que eu acredito, a Casa daquilo que eu aprendo, aprendi, porque as crianças também são uma coisa apreendida a mim. Então, há uma necessidade muito grande para caracteres e organizar o que parece estar completamente desorganizado. Eu já não sei se acredito, sempre achei, porque esse é o problema das crianças, sejam elas positivas ou negativas. Claro que sendo negativas, lá está, se são positivas, esta pode ser uma altura em que eu sempre acreditei e ia sempre correr bem. Quem nunca precisava se fechar o carro porque nunca ia ser roubado? Um exemplo, quem? Uma criança. esta é a altura em que o meu carro pode ser roubado. Se há uma crença limitante, esta pode ser a altura que alguma coisa me vai fazer perceber que aquela crença que eu tinha de que não era capaz de aprender, não era capaz, vou dizer agora, por exemplo, que tenho casa nova, nunca seria capaz de viajar sozinha. se calhar esta é uma altura em que a vida pode propor de forma diferente. Então, para caranguejo é uma coisa muito relacionada com a comunicação, com a organização mental e a lua nova em virgem é organização. Caranguejo é um signo regido pela lua, portanto, muito movido pelas emoções. É uma altura também de limpar isto, limpar a casa mental. a sala da mente, não é? Fazer aqui uma limpezinha porque bem me parece necessário. Este é um mês importante para caranguejo porque vai ter Marte a ingressar no seu próprio signo a dar mais energia mas pelo tanto vai estar na casa 7 e depois em Outubro. Este será ainda mais importante, teremos que ver isso depois em Outubro com mais atenção para aproveitar esta lua nova. Para Capricórnio o assunto é de casa 9 é as crenças, as tais crenças, as viagens, a expansão dos meus conhecimentos, a expansão do meu mundo e talvez como isso vai trazer, por exemplo, aprender com alguém de fora, porque a casa 9 é casa de estrangeiro, novas formas de organizar o nosso dia a dia Marte. Ainda está na casa 6, nesta lua nova. As quadraturas que se dão e que envolvem Saturno. E Marte na casa 6, então, é entre Júpiter e Marte na 6, muito trabalho, muita agitação no dia a dia. Se calhar também estão a conseguir despachar mais assuntos, mas também pode estar tudo muito acelerado. Versos Saturno e Neptuno, eu lembro que Saturno, a quadratura é Júpiter e Neptuno, Marte, na casa 3. Então, estão a trabalhar muito, mas se calhar a pensar pouco no que fazem, ou se calhar precisam de pensar melhor e selecionar melhor onde é que vão aplicar a vossa energia. Com Marte e Júpiter na 5, na 6, desculpem, isso pode acontecer, pode acontecer que realmente eu estou com mais capacidade de fazer, porque Marte é ágil, move-se, Júpiter expande, mas também posso estar a gastar demasiada energia em todo esse processo. Leão, passamos agora ao eixo Leão-Aquário. A alunação dá-se nos assuntos da casa 2 para Leão, casa 8 para Aquário. Então, para Leão, temos aqui assuntos que são muito práticos de como entender melhor e como organizar melhor o tema de Virgem. A forma como eu faço, conquisto a sustentabilidade da minha vida, ou seja, como eu ganho dinheiro, basicamente. Marte e Júpiter na casa 11 está a trazer muita conexão, muita agitação na questão da ligação com os grupos, os tais sonhos. De futuro, o que é que eu gostaria de fazer? O que é que eu poderia fazer se já não tivesse que fazer o que tenho que fazer? Acho que a casa vou usar um bocadinho isso. O que é que eu gostaria de fazer quando tiver terminado os meus deveres de casa 10. E a quadratura dá-se com Saturno e Nectuno na 8. Saturno em especial na 8. E isto pode afetar mais em especial o Luso-Ascendente, o Leão. Saturno na casa 8 não é fácil. O mergulho no poço de transmutação que é a casa 8 é duro e com Saturno no A é duro. A minha sugestão procura ajuda. Os amigos podem ajudar Júpiter na casa 11. A conexão com o grupo pode ser em si mesma uma forma de terapia natural. Se não chegar procurem ajuda porque Saturno na 8 é um trânsito muito difícil e quando ele está em peixe torna o sofrimento é um poço com água. É profundo e tem água. Não tem como dizer isto de uma forma mais leve. Eu gosto de usar uma linguagem o mais leve possível mas aqui realmente não tem como. nessa fase de eclipse neste eixo e o eclipse vai ativar a vossa casa 11 é preciso saber bem sair desse poço encontrar as coordenadas chato das passei desse poço. Para aquário a luminação é na casa 8 portanto é o que é que eu consigo acrescentar à minha vida que me veio através do outro através de não de um investimento direto digamos assim isto é válido e aplica-se àqueles significados tradicionais que ouvimos falar da casa 8 casa das partilhas das heranças a casa da intimidade daquilo que recebo do outro Marte e Júpiter na casa 5 em quadratura Neptuno e Saturno na casa 2 então temos aqui muito o que é que eu arrisco atenção 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 de uma forma prática isto pode levar aquário a estar demasiado otimista e demasiado rápido a apostar no intuito de ganhar e esta quadratura sugere que é preciso alguma atenção exato ok para o eixo de virgem peixe temos para virgem a segunda oportunidade de aniversário ou oportunidade de aniversário para quem faz a mesma dia 3 temos oportunidade de virgem olhar para as suas próprias necessidades também emocionais é a altura de fazer esse plano do que é que queremos para o próximo ano que é o que naturalmente fazemos no aniversário com os desejos esta alunação vai estar em conexão com a quadratura entre Marte e Júpiter na casa 10 mais uma vez bom no sentido de que traz oportunidades e movimentos de Marte relativos à parte profissional se calhar há conquistas importantes nesta altura no entanto lembre-se que quer um quer outro estão em quadratura aqui na vossa casa 7 difícil que as vossas parcerias se conciliem com estes propósitos com estas oportunidades a necessidade de ajudar aqui o eclipse vai mexer na questão das parcerias para vir portanto se calhar é preciso rever esse assunto para peixe a alunação dá-se na casa 7 na casa da relação com o outro então o que é que eu desejo como é que apostas eu faço que dinâmicas eu crio para a forma como eu me relaciono com o outro na minha vida a enquadratura a casa 4 e casa 1 portanto peixe também tenho aqui sendo que depois vai ter o eclipse um mês bem intenso muitas vezes depois de ouvirem os vídeos as pessoas comentam comigo mandam mensagem e perguntam mas vai ser bom ou mal bom ou mal vai depender muita coisa em este caso uma coisa me aparece para setembro em geral muito em particular aqui como eu disse já para o eixo gêmeo sagitário para o eixo no fundo as questões dos signos mutáveis para o eixo virgem peixe vão com certeza haver oportunidades muito positivas oportunidades mais difíceis uma coisa tenho a certeza um mês simples um mês de bocejar não vão ter de certeza absoluta nenhum de nós vai ter um monte em especial os signos mutáveis e depois temos o eclipse portanto ok então para peixe a quadratura dá-se entre a minha parceria nem aquilo que eu disse para há pouco sobre a casa 7 como ligar a casa 7 e a família nem como é que por exemplo a minha parceria amorosa traz corresponde às minhas necessidades emocionais porque a casa 4 é o que responde às minhas necessidades emocionais em termos de arquétipo então é este conflito é este ajuste que é necessário Saturno não está a ter um discurso para peixe muito autoregulador nem muito vamos trazer aqui alguma estrutura para a nossa vida sentir essa necessidade então esta iluminação é muito importante caríssimos nativos do signo de peixe e é muito importante que e vai tocar em pontos fundamentais da nossa vida a minha casa a minha família a minha parceria com o outro é família e amor naquele então já de seguida vou ler como é habitual naquela metáfora do Martin Schumann a missão do signo de virgem e depois vou fazer aqui um cortezinho e vamos passar para a parte do eclipse e quando virgem se chegou à frente Deus disse-lhe a ti virgem peço que empreendas um exame de tudo que os homens fizeram com a minha criação terás que observar com perspicácia os caminhos que percorrem e lembrá-los de seus erros de modo que através de ti a minha criação possa ser aperfeiçoada para que assim o faças eu te concedo o dom da pureza de pensamento e virgem voltou pensativamente ao seu lugar então agora sobre o eclipse alguns dados importantes vamos começar pelas notas mais importantes acontece no dia 18 de 9 às 2 horas e 34 minutos da horária de Portugal continental no grau 25 do signo de peixe portanto signo no eixo de virgem peixe desculpem o sol no grau 25 de virgem a fazer oposição a lua cheia na lua no grau 25 de signo de peixe então este eixo este confronto esta lua cheia é entre o que é útil e o que é belo o que é prático e o que é ideal este eixo que nos como todos os outros eixos como sempre na astrologia nos vem lembrar que o caminho certo é o caminho do meio é entre a magia a idealização de peixes e a praticidade e o pragmatismo de virgem que nós encontramos o verdadeiro caminho entre o serviço desmedido de peixes e o serviço consciente racional de virgem que nós encontramos o caminho este este eclipse também tem aqui alguns eventos à volta nomeadamente mantém-se ainda a quadratura cada vez mais afastada mas ainda se mantém entre Júpiter e Saturno Júpiter a 20 graus do signo de gêmeos e Saturno no grau 15 temos também uma oposição entre Mercúrio que está no signo da sua regência virgem desde o dia 9 de setembro em oposição a Saturno em peixe portanto traz aqui um como se Saturno em peixe eu acho que esta oposição pode dependendo dos casos mas por exemplo a mim ela soa-me como uma uma oposição que pode trazer uma espécie de de oportunidade de criar aqui então o caminho entre o excesso de virgem de Mercúrio e virgem que é demasiado crítico analítico quase mesquino na sua análise a um sentido mais compassivo mais com uma autoridade mais que vem da compaixão que vem da energia de peixe nem da energia de entender é quase como Mercúrio em virgem é muito crítico e fica muito preso ali ao detalhe e Saturno está a dizer assim mas pensa no que é realmente importante tem ali aquele defeito tem ali aquela imperfeição mas o que importa é o todo e o todo é válido é um pouco esta a maneira como eu posso consigo descrever esta oposição e temos ainda também uma quadratura não tão forte mas talvez ainda forte entre Vênus no grau 23 de balança a Plutão no grau 29 de Capricórnio claro que esta quadratura mais à frente quando apertar o oro vai ficar mais forte mas ainda assim influencia bastante este eixo coisas que talvez vos possa possam ajudar a perceber melhor então que propostas vai trazer este eclipse lunar e isto tem a ver com o que é que emocionalmente vai se eclipsar porque aqui é a lua que se eclipsa o que é que digamos que os eclipses solares são mais externos e os eclipses lunares são mais internos então pensem o que é que e eu vou-vos já dar as datas específicas mas entre o ano 2006 e 2007 mudou na vossa vida tive que fazer este exercício e realmente foi muito importante nesta altura então tivemos agora vou-vos dar os dados porque assim podem analisar melhor e a astrologia às vezes é curioso porque no meu percurso escolar académico eu sempre gostei muito de história e nunca nessa época se colocou a ideia da astrologia e a astrologia vai muitas vezes fazer o mesmo que a história faz para eu perceber melhor o futuro deixa-me ver o que é que aconteceu no passado porque os ciclos de alguma maneira se repetem nestes eclipses que eu vos vou referir e vou referir inclusive a realidade em que cada um deles aconteceu porque se tem o vosso mapa à vossa frente podem esta informação pode ser válida obviamente que os outros planetas não estavam nos mesmos posicionamentos estão hoje então os ciclos repetem-se com variantes não é sempre da mesma forma não é o padrão dificilmente se reproduz exatamente como aconteceu anteriormente mas os temas centrais estão lá então tivemos como eu disse neste eixo os últimos eclipses foi em 2006 no dia 14 de março no grau 24 a lua cheia portanto mas aqui ao contrário o sol em peixe e a lua em virgem tivemos no dia 7 de setembro um eclipse lunar com a lua e o sol no grau 15 tivemos no dia 22 do 9 sim no grau 29 do signo de virgem um eclipse solar e depois em 2007 tivemos ao 11 do 9 um eclipse solar no grau 18 de virgem e no dia 19 do 3 um eclipse solar no grau 28 isto foi 19 do 3 primeiro mas pronto no grau 28 segundo peixes como vê não está muito longe tivemos aqui 24 28 está aqui muito perto do grau que está a acontecer agora olhem para o vosso mapa se eu tenho a vossa frente se não têm a vossa frente e se já fizeram consulta comigo ou se não sabem muito bem mexer nas aplicações gratuitas que vos podem dar podem sempre enviar-me uma mensagem e eu ouvi-vos o vosso mapa porque acho que muitas vezes sei que muitas pessoas o fazem para acompanhar estas análises poder olhar para o mapa ter a noção de qual é o grau que está a ser envolvido no vosso mapa é importante então agora muito rapidamente lembrando embora eu já tenha feito essa referência vamos agora fazer uma síntese de qual é a área que para o eixo das casas que para cada um dos signos para cada um dos eixos dos signos vai acontecer este eclipse o que é que de alguma maneira nesta altura devem preparar-se para que se movam lembro que nos períodos pré-eclipse é desaconsejável é quase inútil estamos com o sol em vídeo vamos falar de útil ou inútil fazerem grandes movidas nesta área porque como eu creio que não sei se já disse aqui em algum vídeo sobre isso mas surgiu há pouco tempo é a mesma coisa que eu saber que vai haver um terremoto e vou limpar o pó e os cristais antes do terremoto é apenas inútil eu não sei o que é que se vai mover se eu sei que vai haver um terremoto eu posso preparar melhor questões de segurança não vale a pena fazer certas tarefas porque não sei quais vão ser os efeitos um pouco semelhante à questão dos eclipses e por isso tradicionalmente se aconselha alguma reserva então o eixo carneiro-áris-balança-libra tem este eclipse a envolver a casa 6 e a casa 12 relembro que há uma lua cheia é o eixo que está em questão ou seja o que é que me é útil e portanto vai acontecer nos dois polos acontece sempre então dizia eu vamos passar agora aos eixos o eixo carneiro-áris-balança-libra tem este eclipse a acontecer no eixo da casa 6 casa 12 que é como já expliquei antes exatamente o eixo dos assuntos do dia-a-dia do cotidiano do serviço detalhado e do nosso estado de alma o nosso estado psicológico a nossa ligação conexão com o todo portanto há aqui uma proposta reforçada para este eixo de perceber melhor isto isto pode estar por exemplo pode mover muito trazer alguma inquietação na alma pode trazer muita agitação aos assuntos do vosso dia-a-dia e portanto como se organizarem depois disso para o eixo touro escorpião temos o caso 11 casa 5 é um eixo mais de identificação mudança na forma como eu me vejo como eu me escolho afirmar casa 5 são os assuntos da casa 5 versus em que tribo isso me enquadra com que que grupo isso me enquadra esta dinâmica é a dinâmica proposta por estes eclipses para gêmeos sagitário temos o eixo casa 10 casa 4 de onde é que eu venho e que rumo escolho dar que missão escolho que nome que que legado escolho deixar ficar no mundo sendo um eixo cardinal é portanto também muito importante como já referi antes para caranguejo câncer capricórnio temos o eixo casa 9 casa 3 casa 9 na verdade como é que eu me organizo mentalmente que informação eu recolho como é que eu comunico o que é que eu resolvo ir lá longe buscar para acrescentar os meus conhecimentos novidades viagens de pequeno porte viagens de grande porte este é o tema para este eixo para leão aquário temos o eixo casa 8 casa 2 trata-se aqui de questões de finanças de como ganhar e como gerir as finanças é a síntese mais cortina que posso dar e mais útil para não confundir para não confundir no eixo virgem peixes obviamente estamos a falar deste próprio eixo vai-se iniciar agora a época de eclipse no vosso próprio eixo muita coisa vai-nos dar na forma como nos vossos propósitos na forma como se manifestam como se levantam de manhã na forma como isso vai o ver e a influir nas vossas parcerias parcerias que surgem parcerias que desaparecem neste momento talvez porque já não estejam em consonância os eclipses fazem-nos sempre o favor de tirar da nossa vida aquilo que já relembro que o eclipse está sempre conectado com o eixo modal ou seja com o eixo de missão da alma do propósito de vida desta encarnação então os eclipses acabam por mover e fazer e eclipsar aquilo que já não serve a esse propósito então que seja um eclipse muito útil na vossa vida que traga um desclarecimento conto com os vossos comentários como habituado agradeço a vossa presença desse lado agradeço que deixem ficar alguma marca da vossa presença aí que partilhem este vídeo da forma que acharem melhor que tragam mais gente para este canal e este em particular que eu creio que tem muita informação importante e muito útil e estou à vossa disposição para qualquer dúvida e obrigada e até já tchau 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 tchau